Dois bandidos invadiram um restaurante que fica na rua Espírito Santo, no centro de Poços de Caldas. Os criminosos vão até o caixa e começam a revirar o local. Repare que um terceiro homem chega e coloca balas, chocolates e tudo o que encontra pela frente em um saco plástico. Um outro bandido fica mexendo em cadernos da empresa e na gaveta do caixa. Em poucos minutos, os criminosos fogem levando diversos produtos e o que parece ser o computador do restaurante.